Música Boa tarde, graças a Deus o momento está chegando Foram dias de muito empenho, de muita dedicação Para estarmos todos prontos para essa estreia E agora com fé em Deus vamos buscar o nosso objetivo na competição Eu estava falando com o Nunes que a viagem vai ser de busão Então quer dizer, quase 10 horas e tal Aí ele falou, jogar baralho, assistir filme, tentar dormir E você, o que vai tentar fazer aí para passar o tempo? Porque a viagem é longa, né? É, a viagem é longa, deve dar umas 10 horas A gente procura fazer isso aí mesmo Jogar um baralho, ouvir uma música, assistir filme Para fazer com que o tempo passe mais rápido Para a gente também estar descansando e chegar com a cabeça boa para a partida Como que vocês estão esperando o Gama no primeiro jogo? É o Gama que joga em casa É um dos times que mais investiram Também é um dos candidatos ao acesso Como que você acha que vai ser esse jogo aí contra o Gama, Augusto? A gente espera uma equipe muito competitiva Uma equipe de qualidade A gente vem acompanhando a preparação deles Vimos alguns vídeos Então a gente espera um jogo muito difícil Vamos dar o nosso máximo, o nosso melhor Para, com fé em Deus, trazer um bom resultado do Botafogo Tudo o que a gente viu nos treinamentos E também no último jogo do treinamento da Penapolência Até porque foi o único aqui em Ribeirão A gente viu que o Daniel continua descendo bem Para atacar e do seu lado, do lado esquerdo Ali do campo de defesa Um pouco mais na retaguarda Segurando um pouco mais Você vê que do lado esquerdo Você tem essa função mesmo De ajudar na marcação Descer na hora certa E o ataque do lado direito Se é onde vai fluir as maiores jogadas do time do Botafogo? Eu acho que depende muito da situação da partida Eu acredito que o nosso lado direito é muito forte mesmo Até porque tem o Daniel e o Francis abertos ali também Então isso faz com que fique um lado muito ofensivo Mas o professor passou a tranquilidade Passou a liberdade da unha para a gente estar jogando Eu sei que as minhas características são diferentes Eu vou dar o meu melhor Seja na marcação ou na parte ofensiva Para ajudar o Botafogo Bem, o técnico do Botafogo, Marcelo Veiga Diz que nessa semana Está tentando tirar um pouquinho A ansiedade de vocês Porque é claro, né? Estreia, dois meses de preparação A expectativa realmente é gigantesca Para domingo O que ele procurou passar para vocês? O que vocês estão fazendo Para tentar dar uma diminuidinha Nessa ansiedade? Na verdade A ansiedade existe mesmo É um bom tempo de preparação E o que ele vem fazendo É corrigir aí os últimos detalhes Eu acredito que com relação a essa ansiedade Não tem muito o que se fazer, né? Eu acho que é só começar a partida mesmo Que a gente coloca aí cada coisa no seu lugar E foca mais no jogo, né? Agora, antes da partida Tem aquele frio na barriga assim Tem aquela ansiedade Que faz parte, né? Isso é o bom do futebol E aí